Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeo tão rápido rapaziada Daquele jeito No vídeo de hoje Tô aqui com a moto da Jamile E a Jamile na minha garupa Fala aí Jamile A gente tá indo agora Pra Rua do Grau Que hoje A Jamile vai dar um treino A gente tá indo na motinha dela Na Saara Eu queria ir nas duas motos Eita como tava entrando Só que no caminho pra Rua do Grau A gente passa pela polícia E a Jamile ainda não é habilitada Ela tem essa moto aqui, mas ela não tirou a habilitação ainda Então Eu deixei minha moto em casa E a gente tá indo só na dela Pra ela treinar Finalzinho de tarde Tem aí Ó o fotocensor Tem uma hora pra ela treinar Agora é 4 4.40 Vamos acelerar a motinha dela Quarta Quinta O bom da Saara é que ela é 6 marchas Já deixa o like no vídeo É muito importante Se inscreve se não for inscrito Já acompanha esse vídeozão Esse rolê Não anda muito a moto 130 Só isso 132 Contra o vento Tá ventando bastante Vamos passar no posto pra abastecer Vamos botar na reserva Uma barrinha Abastecer porque pra lá não tem posto Se eu não me engano só tem um posto De gasolina que a gente vai passar E pra lá não tem mais Então eu vou ter que abastecer Antes de chegar lá Essa polícia aqui que a gente passa Que eu falei pra vocês A gente não vê nas duas motos Pilotando Eu na minha A gemina dela Por conta que a gente passa aqui E às vezes eles Param Tá parando não De nenhum lado A gente passou Sem ser parado Vamos acelerar pra chegar logo Porque senão vai ficar tarde Agora eu tenho que parar Tava uma barrinha Agora eu comecei a piscar Vamos parar aqui Viu? Vamos parar Pra abastecer Só tem esse posto aqui Pra lá não tem mais não E aí? Salve o filé? Como é que você tá? Que tremeu Tremeu ali na base? Não é repulsão Não sei porquê Dá um medo Não tava parando não Nem do outro lado Nem do lado que a gente passou Mas é porque Quando a gente tava vindo Tava duas horas Tava tudo ainda Na mão de lá Eu vi, eu vi As duas Passaram as duas, né? Do outro lado? Vai fazer a fazinha hoje, né? Fazer o quê? A fazinha hoje Não, é tu que vai pagar A moto é tua? A moto é tua? Cadê os 20 contos? Tem não? Cadê os 20 contos? A moto é tua? Tem 20 reais aí não? Quanto? Bota 20 reais A gente vai pagar 20 reais de gasolina É Comum E aí, depois tu me paga, viu? Dessa vez eu vou fazer a fezinha aqui Mas eu vou anotar no caderninho? Quer fazer o que nem a outra cara Que tá aí com a moto na reserva, né? Aí a moto desceu na mão Não foi Da última vez deu ruim Eu andando na reserva Acabou o gasolina Show Você se acostuma não, viu? Valeu, obrigado, viu? Presa da minha via não Valeu Bora que tá ficando tarde Chegamos Já arranquei a placa da moto Rebolei, fui longe ali Que a Jamile hoje Tá preparada? Tá se alongando? Tô me alongando aqui Vai dar um treino? Vai dar um treino, meu querido Hoje eu vim de treinada Hoje ela veio de tênis, né? Tênis, entendeu? Porque eu sou de Jamile Bota o capacete Bota o tênis Bota o tênis Bota a tinela Aí eu botei Eu escuto vocês Tênis, calda Muito bem Capacete E a moto A moto do grau A moto do grau, né? A moto do grau Do grau A moto que eu treino no grau Vou lá Já posso começar já? Pode Vai Porque senão vai ficar tarde Olha isso aqui, galera Não tem ninguém aqui O pessoal tá mais por ali, ó Tá lotado de gente Porque onde o pessoal fica mandando grau É ali, ó A gente se afastou um pouquinho, né? Porque a Jamile tá aprendendo E é bom ficar afastado É melhor, tudo é melhor É não, é costume É costume Porque o mundo mais grau É de tênis, ó Vai Vai Alivia aí a pinça Verdade, ó Segura aqui Que eu vou dar uns graus pesados Dá uma aliviada Não aperta o freio da frente, viu? Vixe Não aperta Se eu não esquecer Pra não apertar Não aperte Ué, eu já apertei Mentira, Jamile Mentira Sério Pois vai assim Vai assim, vai assim Desse jeito Pisa mais um pouquinho aqui Eita Pronto Vai Eita Que paisagem bonita é essa Coisa de filme, viu? Linda Cena de filme Linda Linda Vai Coisa de filme Esse pôr do sol Vamos ver se sai alguma coisa hoje Nesse trem de grado da Jamile Ó Chamou legal Chamou legal Ó Chamou é melhor, né? Nesse sentido Vai Isso Isso Roneteira Roneteira Ela fica caindo pra lá, né? É Eita Foi alto Deixa eu vir Deixa eu vir Pisa no freio Deixa eu vir Deixa eu vir Isso Isso Deixa ela vir Vai controlando Só no freio No acelerador Tu deixa ela vir Jamile Deixa ela vir Bem em pezinha Vai só Bombando no acelerador Entendeu? Isso Isso Agora já volta E vai no mesmo sentido Se tu acha melhor Dali pra cá Nem fica tentando De lá pra cá não Já vem na moto E vai no sentido Que tu acha melhor Entendeu? Isso É Joga Isso Isso Ela tem medo Ela pisa no freio Muito forte A moto volta Vou dar meu capacete pra ela Que tem a câmera Arrocha Deixa eu vir Deixa eu vir Pode deixar eu vir Deixa eu subir Vai Isso 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 menina Desenrolada Vai sair Tá Tá deixando Tá pisando muito Mas vai dar certo Tá indo bem Começou melhor Com certeza Com certeza Ó A pista aqui só pra nós Olha aí Deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir Isso 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 Deixa ela vir E pisa no freio Isso Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela vir E puxou pouco De uma vez Deixa ela subir bem Freia vai Puxa e freia vai Deixa Deixa Isso De novo vai Desse jeito Não sei Eu não tô tremendo Replay editor Replay Desse jeito Deixa eu vir Meu Deus Olha meu coração Tá batendo forte Então tá bem Então se tá batendo É porque tá tudo certo Vai lá Vai de novo Desse jeito Vai Jamilho Ó Tu não tenta Sair correndo com a moto Andar a rua todinha Entendeu? Tu tenta subir Deixar ela no ângulo do grau E frear Subir e voltar De uma vez Tu deixa ela vir bem Freia Vai dar certo Vai Vai dar certo Viu Rapaz Tá vendo Ela raspa a moto agora Deixa eu vir bem Freia Isso mesmo Daquele jeito Deixa eu vir Isso Vai pro teu canto De novo Volta pra lá Vai de novo Vai Deixa eu vir Deixa eu vir bem Deixa eu vir Deixa eu vir mais Tira esse pé do freio Só um pouquinho Mano Era só um pouquinho Esse pé do freio Viu Só um pouquinho Só um pouquinho Vai Daquele jeito Tá devagar Relaxa Tá de capacete Tá de tênis Tá devagar Relaxa vai Deixa eu vir 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 mais Dá pouco Claro Eu não sei como deixar O pé mais vinho Deixa eu te mostrar aí Vai Deixa eu te mostrar aí Como é que faz Porque ó Naquela hora Parece que eu não Fizei no freio Por isso que ela Veio com tudo Tu tem que deixar Ela ficou bem maneirinha Lá em cima Tu tem que deixar Entendeu Caramba Vai tu Vai Bota o seu capacete Melhor né Vou te mostrar Como é que faz Vai mostrar Como é que faz Eu sei Como é que faz Leandro Eu sei Eu já sei Como é que faz Eu só não consigo Executar Tá piscando aqui Cadê Show Show Vai lá Bora Caramba Vai botar o óculos Tem que botar o óculos Caramba Eu tô tremendo Tô tremendo Eu vou só mandar Um grauzinho de leve Aqui e você continua Viu Tá certo Tá certo Olha aí meu irmão Tá tremendo Tipo é muita adrenalina Viu Quando a moto vem muito É né É cruel Assusta né Cuidado A moto tá vindo ali ó Como o Leandro já sabe Pra ele É um pouco mais fácil né Deixar o pé mais leve Né E ele só gosta de treinar de tênis Então ele já tem tipo assim Acessibilidade do freio De tênis Entendeu Vem Olha aí ó Ele de primeira vai saber ó Pegou só um pouquinho ó Gemili É assim Gemili que faz Entendeu Sei não viu Vem Ei Leandro É sei não viu Tá entendendo Tô entendendo já Tá entendendo como é que faz Tô Ó de primeirinha Presta atenção ó Tu vai de primeira Levanta e freia ó Já entendi Tá vendo de primeira De primeirinha marcha Faz desse jeito Entendeu Quando encostar a traseira Tu freia Tu para Mas não precisa descer muito Leandro Oi O que foi Não precisa descer muito Não é pra raspar não 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 pode não Não precisa descer muito pra raspar Não Leandro Olha aí ó De segunda no quebrãozinho Ele já raspou minha moto Quer raspar de novo Tá por voado Olha isso Leandro Eita Eita Leandro Tá bom né Tá bom né Olha de primeirinha De primeira pra segunda Não precisa Não precisa raspar A placa Leandro Leandro Mas aqui Bem aqui A placa Se não tivesse tirado Tinha apagado Tá bom Tá bom Vou deixar você treinar Então viu Tu falou cara Só um pouquinho Foi só um tiquinho É Qualquer coisa Não precisa me mostrar mais não Porque eu já sei E na sua moto Quando eu aprender Que vai raspar Sou eu Na minha moto Tu vai raspar? Na tua moto Na tua saara Se eu deixar né Se eu deixar E precisa deixar o pé de fogo Continue com o seu treino Viu Vou tentar Viu Marquinha Não faz de tudo Ó Negócio de grau Não dá pra ter pena de moto Não viu Não dá pra ter Vem de moto Não dá não Mas Leandro Você já tinha raspado Uma vez né Não precisava ter raspado Pois agora mostra Eu quero ver tu raspar Vai Não Não consigo Tu mesmo consegui raspar Ó Tu levanta Quando tu sentir Que encostou Tu freia Deixe ela subir Vai dar certo Vai dar certo Vai lá Agora quero ver você Devagarzinho Puxa de primeirinha Isso Puxa de primeirinha Deixa ela vir bastante Isso Vai sair Tá dando certo Falta um pouquinho Oi Meu irmão Olha isso Olha isso gente Finalzinho de tarde Bonito né O céu Vai lá Vou tirar Vou tirar Olha o Jamile Tá subindo bastante Deixa ela vir mais Jamile Maneira o pé no freio Maneira o pé no freio Deixa 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 Mais Vai Tá baixo Vai dar certo 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 Isso Desse jeito Puxou o freio Puxou o freio Deixa 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 Isso Aí depois Tu vai Tentar Oi Agora Deixa Agora Deixa Mais um pouquinho Vai Deixa Agora Deixa Só mais um pouquinho Puxa Deixa 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 Dá tempo Vai Deixa 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 Isso Isso Eita Agora Levou Viu Agora Agora Levou Bastante Agora foi de boinha Não puxou nem pro lado nem pro outro Mas dá pra vir mais Ei Foi ótimo Foi ótimo Levou um pouquinho Ela toda animada Feliz Vai Sempre lá pra cá Isso No controle No controle Jamile e Cristina Isso Isso Caraca Meu irmão Vai Puxa de uma vez Freia Foi Simbora Vai Vai Deixa Vim Isso Desse jeito Jamile Tá dando certo Tá dando certo Tu tá Começando a pegar Confiança Eu fui Muito Não foi não Fui E tu tá Começando a pegar Confiança Mas vai Mais um pouquinho Tá faltando Um ponto Pra eu rastar Tá faltando Uns Um pau Assim Mentira Mas vai Tu consegue Eu sei que tu consegue Jamile Deixa ela vir Freia Mas tem que sentir Que a moto tá retinha Entendeu Sentiu que a moto tá retinha Deixa ela vir Ela só não pode vir torta Pro lado Entendeu Isso Caramba Tá quase Tá cansando Tá cansando Cansou Mas já Acho que não é hoje Que eu vou rastar a traseira Não é hoje Que você vai conseguir Mas eu tentei Sério Não Mas hoje Eu fui bem melhor Foi Foi Tá vindo Tá vindo Viu Quem sabe Na próxima Vai ser a Jamile Que vai fazer Seguir com a moto Não eu Já que o Leandro Já acabou com a minha traseira Ele já tirou metade Porque assim Aqui Já vai ser a placa Né É Já que tu já acabou Com a placa Que eu poderia Eu poderia Raspar Eu vou ter que sempre terminar sem placa É melhor Sem placa Porque senão Porque senão pode ser que pegue a placa Né Depois que eu raspar Né É melhor Se eu fizer Eu vou começar a raspar Entendeu Vai dar certo Você vai conseguir Eu acho que eu já tô melhor Tá Tá melhor A moto não tá vindo mais retinha agora Antes ficava direto jogando pro lado Né Tu sabe Tá vindo mais reta E também tá vindo mais alto Tá 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 mais alto Um pouco não Acho que tá vindo mais alto Tu puxa e tu vê o painel assim lá em cima Né O painel da moto Já comenta aí se vocês acham que tá vindo mais alto Porque aqui Eu que tô em cima da moto olhando Eu já sinto que tá vindo mais alto Já diz aí o que é que vocês acharam Viu Comenta aí E comenta assim Vai conseguir Pra ela conseguir Motivar ela Incentivar ela A continuar com os treinos de grau Só que nunca mais Eu empresto minha moto pra você Viu Porque você perdeu minha confiança Porque você pediu pra me mostrar E foi isso aí Eu não gostei não Ô Jamile Foi nada isso aqui Vou até arrancar Só de ódio Arrancar o bigode Arrancou o bigode Ok Que a próxima Que pra raspar sou eu Tô com raiva Que eu raspei um pouquinho Quase nada Né galera Um pouquinho A placa ainda vai aqui em cima Entendeu Ainda tem um lugar aqui Pra encaixar a placa da moto Que cara é essa Jamile Dá um beijinho Dá um beijinho Vai Beijinho Agora eu vou dar um grauzinho Até a moto Viu Não né Pra achar a veem Não Não vai não Minha vez Jamile Tá bom Leandro Dá um tchau já Não vai não É isso galera Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí Vai conseguir Pra Jamile Conseguir mandar esses graus E raspar Ela mesmo E raspar A traseira da moto Dela Tá bom Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Gosto